Olha só, mais uma polêmica envolvendo o Hospital da Mulher de Arasatuba. Agora os serviços de mamografia foram transferidos da unidade. Só sobrou, sabe o que, gente? O banco de leite. A partir de agora o exame será feito no AMI e também em uma clínica particular de Arasatuba. De acordo com a Prefeitura, a mudança é consequência do fim do contrato com a empresa de radiologia que prestava serviço de prevenção ao câncer de mama no Hospital da Mulher. Desde setembro do ano passado, os procedimentos de parto e urgência foram transferidos para Santa Casa e os atendimentos no hospital ficaram por conta da Prefeitura. Essa crise começou depois que o Ministério Público fez uma denúncia contra a Organização Social que administrava a unidade. A alegação do MP é que a OS estava tendo lucro com os serviços realizados. A Justiça concedeu uma liminar determinando que a Prefeitura encerrasse imediatamente o contrato com a Organização Social e assumisse a administração do hospital. A Prefeitura ainda não tem data para que o atendimento no Hospital da Mulher volte ao normal. Um chamamento público foi aberto com a participação de duas empresas, mas elas foram desclassificadas por não atingirem a pontuação mínima exigida no edital. Uma das promessas de campanha do prefeito Gilador Borges é que ele resolveria a situação do Hospital da Mulher, mas até agora a gente viu que isso está piorando, né? Está desconstruindo, desmontando cada vez mais aí essa estrutura que sobrou apenas o banco de leite. Vamos torcer realmente para que isso se reverta e a gente consiga noticiar que o Hospital da Mulher voltou a atender com excelência como já foi há muitos anos atrás. Obrigado. 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 Obrigado.